O Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas realizado em Natal integrou vários órgãos gestores de todos os estados brasileiros. Eu estou aqui com a Suzana Montenegro, que é presidente da APAC, Agência Pernambucana de Água e Clima de Pernambuco, e que também é vice-presidente da VR Hidro, e também do FINOG, a Fórum Nacional de Órgãos Gestores. Suzana, fala um pouco para mim. Tudo isso se entrelaça na responsabilidade da APAC de ser o órgão gestor estadual? Bom, queria, em primeiro lugar, Soraya, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar nesse 25º em COBE. Com certeza, o melhor. Nós sempre buscamos fazer melhor do que o anterior, e isso não desmerece os anteriores, pelo contrário. É uma trilha de conhecimento e de acertos, erros e acertos, que nos fazem avançar. Então, agradeço ao Fórum Nacional, agradeço à Rebob. E, sim, acho que todos esses papéis se entrelaçam. Você esqueceu de falar, eu também sou do mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos, o Profiágua, que é uma rede de 14 instituições, e também sou membro titular do Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco. Então, acho que todos esses papéis se entrelaçam. Nós temos grandes desafios, como foram muito bem discutidos aqui, nessa temática central de governança, adaptação e desenvolvimento. Temos grandes desafios no sistema. E acho que o grande aprendizado aqui da discussão é que cada um tem uma importância no seu papel, nos seus múltiplos papéis, para a contribuição com o sistema, com a nossa governança, com as questões, de fato, de adaptação. Não só, eu gosto muito de ressaltar isso, não só do clima, que é o que parece mais urgente, mas também da própria mudança da sociedade. Nós estamos em mudança contínua. E, claro, visando o desenvolvimento, e a gente sempre tem que pontuar a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, acho que eu fico muito feliz. Claro que é cansativo, mas não é desgastante. Eu acho que é enriquecedor sempre você ter múltiplos papéis, múltiplas visões dentro desse sistema. Eu acho que não tem desafio maior nem menor fazer parte de um comitê de bacia, fazer parte de um órgão gestor que dá apoio aos comitês estaduais, de um programa de formação, de capacitação, em parceria com a Agência Nacional de Águas. Todos são papéis igualmente importantes na questão da gestão dos recursos hídricos, na questão da conservação da bacia hidrográfica. Suzana, como é que foi a mobilização dos comitês do Estado de Pernambuco para participar deste incórdio? Sura, nós temos, no Estado de Pernambuco, nós temos oito comitês de bacias, mas nós temos também os conselhos de usuários de reservatórios, que atuam nos reservatórios, principalmente do semiárido, mas também no agreste do Estado, que são as regiões onde nós temos conflitos em torno da água dos reservatórios. O Estado de Pernambuco tem só 14% do seu território com ocorrência de água subterrânea, em bacias sedimentares. Então, principalmente no semiárido, o reservatório é onde nós tratamos da alocação de água, nós tratamos, de fato, da gestão do conflito. Esse é o papel do órgão gestor, junto com o conselho de usuário e, às vezes, dependendo da dominialidade, em parceria com a Agência Nacional de Águas de Saneamento Básico. E houve uma mobilização intensa. Todos estão representados. Os conselhos de usuários, os comitês de bacias hidrográficas e também o Conselho Estadual de Recursos Dítulos. Então, eu sinto muito orgulho de dizer que nós torcemos uma grande delegação do Estado de Pernambuco, servidores da APAC, gestores da APAC, representantes dos comitês e dos conselhos, que sabem que dobraram a sua responsabilidade, porque tem que levar uma mensagem de volta para o nosso sistema estadual. Com certeza. Eu só falei hoje, né? Cada um leva um pouquinho a mais na sua vagagem, né? Que tenhamos excesso de peso esse ano. Mas, Suzana, fala um pouquinho para a gente na abertura, né? Dois governadores, um ministro, deputados federais, estaduais, muitos secretários de Estado, dirigentes de órgão gestor, e todos enfatizando a retomada da gestão, da pauta água. Como é que você vê isso para nós que estamos no sistema aí há algum tempo? Suraia, eu me enchi de orgulho, de alegria com essa capacidade de mobilização. Isso é parte do que nós colocamos aqui, o peso da governança. Não adianta nós falarmos para nós mesmos dentro do sistema. Nós temos diálogo aqui com os órgãos gestores, a Rebob, a Ana, mas nós temos que falar para os legisladores, para os executivos de mais alto escalão. Isso inclui ministro e governador do Estado. E eu tenho certeza que com esse marco, os próximos, vai haver, a gente vai conseguir um grau de engajamento, de comprometimento maior dos nossos dirigentes e representantes de outros poderes. Com certeza. Suzana, agora de sentimento, você como mulher, aquele sentimento de ver as pessoas do teu Estado, se integrando com outras pessoas, toda essa energia que circula com a gente aqui, uma frase, uma palavra que exprima tudo isso. Você já falou duas das palavras que eu ia falar, se não vale. Porque ela falou energia e integração. E eu acho que é justamente isso que a gente carrega de melhor. Eu aprendi aqui na jornada de capacitação, com um novo formato, a pedagogia da cooperação. E eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Cada um traz o seu saber e vem também como corresponsável. E aí um apoia o outro, mas nós somos todos partícipes dessa agenda da área. Foi muito bom falar com você, Suzana. Obrigada. Nos encontramos no próximo evento. Muito obrigada, Suraia. Obrigada a todos.